A CIDADE NO BRASIL 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 Em Erestim Quando ia para o jogo Pelotas e Piranga Ainda bem que ninguém morreu Ficam todos feridos Uma atitude legal que eu vi Nas mídias sociais O Sandro Sotilho Que abraçou todo mundo lá Uma pessoa que... A diretoria do Pelotas Também só se deslocou ontem à noite Ficou todo dia junto com os torcedores lá Aquelas coisas, né... Dando cobertura É... Então tá aí, né... Notícias... Bom... Tivemos mais... E caiu o treinador do Pelotas, né... Sim... Primeiro treinador Luiz Carlos Vim Que assume o Pelotas, né... Primeiro treinador Mas são coisas que tu não entende O cara foi campeão da Copa Verade Campeão da Copinha Três jogos atrás E foi demitido Mas é... É... Aquilo que nós falamos sempre aqui, né... Tessis A imprensa brasileira Seja lá onde for Né... Ela vive de resultados, né... Vive de resultados É... Depois de falar sobre isso aí Mas a gente tava falando aqui Ontem já tinha notícias Mas aí o Tessis me tranquilizou Porque ele acabou assistindo E eu não assisti depois Comentário Mas já tinha notícias ontem Em alguns sites De que o Thiago Nunes Tava perigando Porque perdeu o Ponte Preto Não, não... Eu vi ontem a entrevista dele Numa das emissoras de São Paulo Bem tranquilo O diretor de futebol Também bem tranquilo Estão conscientes Que estão recém montando A equipe Que faltam ainda Algumas peças importantes Na equipe E na própria... Na própria entrevista Depois do Thiago Entrou o Renato E eu vi uma ontem Do Renato Vamos falar do Renato Daqui a pouquinho Porque assim, ó... Essa história De trocar treinador A gente sabe que é notável Mas tudo bem Torcemos pro Thiago Nunes Que ele fique bem Vamos começar pela rodada aí Então a rodada foi quarta-feira O Ipiranga Venceu o Pelotas 2x1 O Juventude ficou no 0x0 Era com o Novo Hamburgo E o Inter venceu o São Luís por 4x3 Que jogo aquele do Inter, né? Com quatro volantes Acabou tomando três gols Com 38 segundos E os três gols de bola aérea Preocupa isso Para o jogo de quarta-feira? O Inter já não foi só nesses jogos Outro gol que ele tomou também Foi de bola aérea É um problema de posicionamento Não é de qualidade Os jogadores que sabem O Moreno, o bom zagueiro Mas o problema é que ainda O treinador é justo Tem pouco tempo para trabalhar Novo sistema Aí o jogador de repente Sai mais da posição do que saía Sai mais jogando Que não era a sua característica Antes era bola de primeira Hoje o Inter só está saindo jogando O estilo também que joga o Grêmio Joga o Flamengo Joga aquele estilo de posse de bola E atacar Posse de bola e atacar Então é um novo posicionamento Então a zaga tem que também Se posicionar de maneira diferente Então acho que isso aí É uma questão de treinamento O Inter só vai acertar Claro que preocupa Porque tem jogo na terça-feira, né? É, e se ilugiu muito ano passado O sistema defensivo do Inter Enquanto o Cuesta e o Moledo Se mantinham jogando O time foi muito bem A saída do Iago prejudicou Começou o Inter ter problemas Quando os dois começaram a se machucar O Moledo se machucou Então ficaram fora E chamou a atenção Que dos três gols Dois é no segundo pau Dentro do primeiro gol Em cima das costas do Cuesta É um zagueiro alto E o Cuesta se posiciona muito bem Se bem que esse centroavante do Ijuí É o Michel Um sinal de que se coloca muito bem O terceiro gol também foi nas costas Do lateral Só o segundo que foi no meio da área É que às vezes Dois, três passos são fatais, né? Então como a zaga Antes ela vai estar mais fixa Mais postada Hoje ela sai mais A volta tem que ser mais rápida Então esse tempo de bola Talvez esteja faltando Um, dois passos O cara chega lá na tua frente Então é um tempo É um treinamento Eu acho que Preocupa hoje Mas eu acho que a torcida do Inter Não precisa se preocupar Porque a qualidade tem É questão só de treinador ajustar Pelo menos o time Tomou três gols Mas buscou quatro Mesmo com quatro volantes E essa história de quatro volantes Eu vejo muitas É isso que às vezes me irrita Na imprensa Eu vejo os caras brigando Ah, mas não pode jogar com um volante só Tem que botar dois volantes Aí o cara bota quatro volantes E que sabe jogar Porque o Edmilson está chegando bem na frente Ele chega É um jogador que chega Aí critico que tem quatro volantes Não é questão de ter quatro volantes dois É questão de conseguir chegar na frente E o Inter conseguiu Mas é um comentarista aí Que tem numa emissora grande Que fala isso aí Aí todo mundo vai atrás Mas isso aí é muito relativo É como ontem o Inter Não tinha um homem nove E fez quatro gols Fez quatro gols Então não tem Isso aí hoje Não tem que fazer a posição do outro Tem que ser por ele É aquilo que eu digo O futebol parece para mim Leigo que sou Não sou estudioso Não sou comentarista Não sou jornalista A gente sempre fala Que eu sou formado em turismo Estou aqui no esporte já há três anos Porque gosto Vejo que o futebol Eles inventam numerologia 4, 3, 2, 1 4, 1, 3, 2, 1 4, não sei o que Mas o futebol evoluiu pouco A gente se lembra aí Do último Grande evolução do futebol Acho que foi a laranja mecânica Que a gente viu lá Isso em Em 74 E depois disso Tu vê algumas olhações Mas não é Foi o que disse O Vanderlei Luxemburgo Esses dias ainda Numa entrevista que ele deu Estou endeusando aí O Jorge Jesus Mas me dá um time Daqueles ali Que eu faço O time não vai correr Todo mundo sabe o que vai fazer Pega o Barcelona Que o Messi Tota a bola com todo mundo Não tem nada de diferente Não tem nada de diferente É a característica Que foi posicionada assim Como o Inter está mudando A sua característica E vai ser um time Ofensivo a partir de agora A característica do treinador é essa Então nada muda Entendeu? Mudam De repente Os posicionamentos Um pouquinho mais atrás Um pouquinho mais na frente E deu E também a gente tem que pensar Que era o último jogo Do time titular Há uma semana Do jogo importante De repente o pessoal Também já entra um pouquinho Porque qualquer lesão Qualquer machucado Mas está aí Na rodada No grupo B E tem uma diferença O condicionamento físico Os caras estão desde novembro Dezembro treinando O Interacol faz uma semana Isso pesa também E vai assim O Inter tomou um gol 38 segundos 38 segundos Um escanteio Que é possível Que eu digo assim Também não pode só desvalorizar O time Tem que valorizar O time adversário O Centrão se posicionou muito bem Sobe vir KGCA Teve qualidade Onde tivemos a terceira rodada Do grupo B O Aimoré perdeu Para o Caxias em casa O Brasil ficou no zero A zero agroesportivo No Bento Freitas E o Grêmio venceu O São José na Arena Com susto Mas susto no sentido de gol Porque na superioridade O Grêmio teve muito mais Não, não Perdeu vários gols Deu duas, três bolas na trave O Grêmio jogou No segundo tempo E o segundo jogou muito bem Jogou bem o time do Grêmio Acho que no primeiro tempo Ele levou aquele gol Até se reequilibrar de novo Mas estão faltando peças ainda Faltam três jogadores Estão na seleção olímpica Agora vamos ver se entre o Diego e o Thiago Então A tendência É o crescimento E depois Ele não tem essa pressa Que tem o Inter O Inter precisa jogar O Grêmio só joga lá em março Então ele tem tempo De ajustar as peças Mas o mais importante Do jogo de ontem Eu quero te dizer Um ranço Que aconteceu aí Que está acontecendo E peço que ontem Veio às claras O Renato já tinha dado Uma entrevista Falando sobre Isso aí que tu falava Da imprensa Diz que um por cento Da imprensa Eram recalcados Que nunca tinham jogado Futebol Que não estavam no lugar De jogadores Ou de treinadores Tu viu essa entrevista Que ele deu Aí ontem na coletiva Eu estava assistindo Nessa emissão de São Paulo Estava dando Deu a coletiva Do Thiago Depois entrou o Renato E o Renato Estava dando entrevista E eu não consegui identificar Porque tu não identifica Na coletiva Tu só está focando no Renato O cara se levantou Esse repórter E perguntou Se o Renato Podia dizer quem era Esse um por cento Sim, um é você Um é você E o outro é o seu colega Lá da sua emissão de TV Então não sei Não é a RBS Porque a RBS Não tem debate É alguma outra emissora De TV de Porto Alegre Que tem algum programa De debate E na verdade Isso aqui Vocês são uns povardes Você tem que entender Que os jogadores Tem família Tem filho Tem mulher Estou falando do lado Pessoal dos jogadores Esses dias Teve uma discussão Muito séria Até estava na internet Do Alonso de Souza Em função Quais brigaram E aliás o Renato Me surpreendeu Não A gente sabe que o Renato É um grande jogador E ele sabe Que responsabilidade tem Ele ilugiou O D'Alessandro O D'Alessandro Mas o Guerreiro E o outro jogador É pela idade Respeitem o que fizeram Respeitem a idade Então Ele colocou ontem Para o cara Covarde Eu não sou covarde Porque eu estou dizendo Na tua cara Agora você é covarde Que diz nas costas Então você chame lá Quem vocês querem criticar Porque criticar Ele diz assim Vocês criticam Nós O Internacional Sei lá quem for Criticar É salutar Porque nós vamos Assimilar as críticas Agora falar da pessoa Ele diz Isso aí É covardia Então vocês chame A pessoa lá Para esclarecer O que está acontecendo Antes de falar da pessoa Não sei de quem Eles tinham falado A gente sabe Que infelizmente Tu é mais antigo Do que eu Na imprensa Tu sabe Que repórter esportivo Comentarista Eles se quiserem Mudar uma palavra Quando você vê Um repórter Que fala Para o zagueiro Como é que foi O jogo foi bom Mas a gente errou o gol Aí pega aquela O zagueiro disse Que tu errou o gol Não, não O zagueiro não disse isso Ele disse que se erra Eles gostam de fazer E assim como entrevistar Jogador logo após o jogo É complicado O jogador Isso é cabeça quente O D'Alessandro Agora na última entrevista Em Porto Alegre O cara tentou falar Com ele sobre Hegemonia Mas que hegemonia Hegemonia Perdemos só dois anos E vamos perder E vamos ganhar Então as pessoas Tentam fazer jogo de palavras Às vezes Para criar polêmica Para evitar Próxima rodada Com a quarta rodada Começa no sábado Com jogos do grupo A O Pelotas recebe O Juventude Já com o técnico novo O Luiz Carlos Vim Que assume o Pelotas O Ipiranga recebe O Inter no sábado 19 horas O Inter joga sábado Porque depois viaja Mas joga já com time Alternativo O Novo Hamburgo Recebe o São Luís No domingo No estádio do Vale Às 19 horas No grupo B São Luís que ficou agora Perigo com essa derrota Não venceu nenhum Até agora O Caxias recebe o Brasil Que é outro time Que está em perigo Só tem um empate O Brasil está em perigo O Caxias é líder Junto com o Grêmio O São José recebe O Aimoré No domingo Às 18 horas E o Grêmio recebe o Esportivo Segunda-feira Jogo de segunda Na Arena 20 horas Essa é a próxima rodada Do Gauchão Isso E o Grêmio parece que continua Jogando com o time titular Vai continuar jogando Não vai Vai continuar dando ritmo Ao pessoal Muito bem E o Renato de Peticionto A respeito do Thiago e do Diego Que ele vai conversar com O departamento De fisioterapia Aliás, de fisiologia E os preparadores físicos Se tiverem condições Já estarão no banco Já poderem jogar algum tempo É, com certeza Pré-olímpico Hoje Às 22h30 A seleção brasileira A Sub-23 Entra em campo No último jogo Da primeira fase Está classificado Do Elas Do Paraguai No estádio centenário De Armênia Não sei se hoje Não popa alguns jogadores É, com certeza Também não sei se vai popar Porque precisa de ritmo O Brasil não foi bem No último jogo Tu mesmo falou Tomou muitos gols A defesa A defesa Dá para comparar com o Inter Faz bastante gol Mas acaba tomando muitos gols Eu vi uma entrevista Logo após No outro dia De que O time tinha passado Por um problema De indisposição Vários jogadores Com Diarréia e vômitos Estiveram indispostos Não sabem do que Eu vi entrevista De alguns jogadores Não dando desculpa Mas isso aí Acabou dando problema Pode acontecer Às vezes a gente não sabe Às vezes acontece isso Acontece isso Muito bem Intervalo Vamos ao rápido intervalo E voltamos Em instantes aqui No Zona Esportiva Vou falar de Inter De Santa Maria E também tem decisão Da Copa Verão De Jaguarilha e Futsal Com duas equipes Da cidade Discutando hoje à noite O que você faria Se descobrisse que tem Esclerose Múltipla Eu escolhi ser feliz A Esclerose Múltipla É uma doença De avanço incerto Mas a vida do portador Não precisa depender Destes altos e baixos A Apensmar É um grupo Que auxilia os cuidadores E portadores De Esclerose Múltipla A viverem melhor Participe dos encontros Esclareça suas dúvidas Envolva-se Apensmar O importante é viver bem A vida nos apresenta desafios Nós o que procuramos É viver sempre bem E feliz Somos unidos Por sermos especiais Afinal Se fôssemos iguais Tudo seria tão Sem graça Ainda bem que viemos Para fazer a diferença Nesse mundo Na vida Você tem muitas escolhas Qual caminho seguir Qual escola estudar Qual profissão atuar Em quem confiar É por isso Que a Casa Maria Agradece Por ser uma De suas escolhas Casa Maria Ampara assistencial A pessoas Em tratamento oncológico Uma conversa pode transformar uma vida Por isso Compartilhe conosco Aquilo que você não divide Com mais ninguém O CVV está com um número novo Ligue 188 A ligação é gratuita De qualquer localidade do Estado Atendimento 24 horas Disque 188 E converse com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente Muito bem Estamos de volta No Zunho Esportiva Desta sexta-feira Dia 31 de janeiro De 2020 Programa que você assiste aqui Na TV Santa Maria Canal 19 da NET Também você acessa Para o santamaria.tv.br Ou na página do Facebook Programa que tem apoio cultural De Walter Beltrame Walter Beltrame Este é o nome Em material de construção E Carnaval da TC Folha Carioca É o tema do Carnaval Do ATC Para você aproveitar Antônio Tessis de Oliveira Uma movimentação na cidade Teremos aí hoje Antônio Tessis Numa final lá em Jaguari De dois times que São da cidade União Independente Que disputa Competições estaduais E a equipe do Ferroviária Que é atual campeão Da competição E também juntam Vários jogadores Lá no Jornal Daniel Lena Marchiori Lá em Jaguari Boa para o futsal Santa Maria O União vai com o time Mas aquele parecido Que disputou Estadual Praticamente o mesmo time Praticamente o mesmo time Inclusive o treinador O Henrique Brabante É que vai treinar o time lá Aliás A informação que se tem É que o Henrique Vai assumir o time Em julho Em junho quando começa Um bom jogo Um bom jogo E com certeza Vai mostrar um pouquinho De como é que está Como o União Deve começar a jogar Talvez o Cidadino Antes Porque a Série Ouro Começa só em junho E a Ferroviária Também disputa Muitos jogos Muitos jogadores Que ela reúne aí Mas é bom Para o futebol Para o futebol São São Maranhenses Claro Dá uma mexida Uma agitada Pena que é Fora da cidade É É um torneio Já tradicional É a sétima edição Desse torneio Lá em Jaguari E reunir Equipes de Jaguari São Francisco Mata São Vicente Ali Então é muito bom Para Manter Manter aí Em atividade Os atletas De Santa Maria E amanhã Nós teremos O primeiro amistoso Do Inter De Santa Maria 17 horas O Alphi Rubio Frenta O Elite De Santo Ângelo O Inter treina Em dois turnos Hoje Informação que eu tive Da imprensa É que na verdade O Elite De Santo Ângelo Vai usar a camiseta Mas o Valduino É que está Coordenando essa equipe Lá Ele montou um sindicato Tipo um sindicato De jogadores Já que Tu tem informação Mais sobre isso Que conhece o pessoal De lá O que eu saio Eles vão disputar A terceirona Usando O nome do Elite Porque o Elite Já é federado Então não teria que Fazer toda a montagem Uma equipe nova Como estava parado Vai ser o Elite Na realidade Só que quem está Comandando isso aí É o Valduino O Valduino está por trás De toda essa estrutura É e a expectativa é essa Que time Qual é o esboço De time Que o Sananduva Vai apresentar Hoje o ímpio É treino agora de manhã E a tarde Não deve ser um treino Muito puxado E a gente tem O primeiro amistoso Depois a expectativa De ter mais um amistoso Contra O São Luís Eles estão tentando O São Luís Não sabe De repente Como é que consegue O São Luís Vai ter uma brecha E algum outro time Que possa Fazer frente ao Inter É época de preparação O que dá para esperar Do Inter amanhã? Pois é Eu não acompanhei Você talvez possa dizer mais Que acompanha mais de perto Eu não acompanhei Apenas Vi os jogadores Que se apresentaram Então é uma expectativa De se ver O que o Inter Apresentará Esse jogo de amanhã É O que a gente pode ver lá Eu estive lá semana passada Essa semana Eu acabei lá acompanhando Os tempos falando Figueira Primeiro lugar O São Luís Tem primado Pela marcação Sobre pressão Aquela marcação Que ele faz questão Mas Quando toma posse da bola Que a bola Seja lançada Em vertical Em direção ao gol Não aquela jogada lateral Ele prima por isso Também ele disse Em várias entrevistas E eu acompanhei Uma entrevista dele Na rádio Meio Janeiro E depois eu fiz Pessoalmente uma com ele Que ele não vai tolir E não vai tirar A capacidade individual De seus atacantes Ele quer que o jogador Arrisque Mesmo que perca Vá para cima Ele não quer Aquilo que o jogador Está no um para um Daí volta a bola Ele disse que não O futebol está sem graça Ele mesmo falou sobre isso Então tirando do jogador Brasileiro A sua melhor característica Que é essa individualidade Essa Criar espaço Onde não existe Ele seria contra isso Ele quer Ele quer a marcação Quer que marquem bem atrás Mas ele quer que o jogador Seja O jogador criativo Que arrisque Muitas vezes Então ele não vai tirar Essa capacidade E o que a gente sentiu também É que o time cresceu Na estatura A gente vem falando Tanto em bola aérea E o Inter tomando bola aérea O Inter sofreu ano passado Por bola aérea Tanto na defensiva Como na ofensiva E esse ano A gente sentiu que o time Tem uma estatura maior Uma estatura maior Então Isso prevê Uma zaga Mais firme E também na frente Apesar de não ter Um definidor ainda Mas também é outra coisa Que o Inter deve anunciar Eu falei com o pessoal Lá nos bastidores Mesmo que O segundo Não é só em abril Mas tem até 2 a 2 Da Bilbo a escrever Então tem que se mexer A princípio Eu vi o comentário De que pode trazer gente De fora Para não queimar Aqui da Série A Fazer de fora Mas o Inter sabe A sua direção sabe O jogador sabe Que Classificar a primeira fase Até É possível Mas Depois do mata-mata Tem que ter algo mais Tem que ter bala na agulha Tem que ter diferencial E hoje o Inter Ele tem baseado O seu time Em jogadores como O Theo Que é um veterano Que volta Chiquinho Mas a gente sabe Que o Chiquinho Ele é como o da Alessandro Ano passado O Chiquinho acabou Ficando fora Por quê? Ele acabou jogando 2 jogos seguidos Não era para jogar 2 jogos Ele vinha voltando de lesão Se sacrificou Ele mesmo já fez Disse aqui para a gente Que o time tem que aprender A jogar sem ele Ele gosta Que nem da Alessandro É o referencial É Mas o time também tem que saber Que o Dírio não pode estar jogando Por um motivo ou outro O Muita não joga sem a Alessandro E tem o Paulo Henrique Boras Outro jogador Que já está há bastante tempo aí Misturado com a gurizada Que subiu Então a expectativa é essa Vai estar no jogo amanhã Antônio Tessas? Sim Estaremos lá amanhã De comentarista? A princípio eu vou assistir Mas eu recebi um convite Até tenho que confirmar Para fazer um comentário Para uma emissora Que vai vir de Santo Ângelo Essa que o pessoal vai fazer Não sei se pelo Facebook Eu vivo Ou é a rádio Mas me parece que é pelo Facebook E aí se eles convidarem Vão nos comentar Porque senão De qualquer maneira Vão estar assistindo o jogo Todas as rádios hoje Praticamente elas transmitem Misturados pelo Facebook Com imagens Aquela rádio pura só Eu acho que são poucas Todas elas têm rádio Eu quero ver o Aroldin O Teto está me falando Eu não lembro dele Eu acho que na época O Teto marcou época Aqui na rádio Guaratã Depois chegou a transmitir Alguns jogos na rádio Medianeira É o sósia do Aroldo Sousa Inclusive na época O Aroldo Sousa estava no auge Então a gente viajava muito Para fazer transmissão de futsal Nós fazíamos pela Guaratã O futsal no estadual Então naquelas gabines pequenininhas No ginásio ele abria Porque ele grita muito Os caras tudo ficavam procurando Será que é o Aroldo Sousa? Será que é o Aroldo Sousa? Mas é Estou ouvindo ele Se tu virar para o lado De ouvir É o Aroldo Sousa Na época do auge O Aroldo Sousa Que estava na Gaúcha Hoje ele está mais escondido Lá na Rádio Guaranal É O Aroldo Sousa Quem Pôde ouvir Aroldo Sousa Nas suas aberturas Nas aberturas O Aroldo Sousa Era algo que arrepiava Tinha uma capacidade Sabia como abrir o jogo Mas era muito genioso Acabou brigando E saiu da Gaúcha Agora hoje está na Rádio Guaranal Sim E eu acompanhei Uma briga do Aroldo Sousa Pessoalmente Eu estava em Manoel Viana Na rádio lá Ele foi candidato Deputado estadual E ele foi me dar entrevista E naquela época Tinha um assentamento ali E o pessoal estava Tudo na praça E ele começou E eu mentei de perguntar Sobre os assentados E ele baixou a ripa Mas ele falou O que ele queria E não queria Chamou até de Farc E que nós saímos da rádio Assim E vem vindo Cinco, seis E eu digo Não, não E ele foi no meio Metido Metido, né Mas grande Aroldo Sousa Aliás teve polêmica Envolvida esses dias ainda Brigando aí Na rádio Guaranal Na rádio Guaranal Lá com Sobre o D'Alessandro Coisas da imprensa Como qualquer setor Tem pessoas Muito bons profissionais Mas tem aqueles Que acabam Se criando na polêmica Eu sei que o Tess Fez muita polêmica Na repórter Gostava de botar Uma polêmica assim Não, não Sempre fui tranquilo Mas foi tranquilo? Sempre, sempre Não, eu sempre procurei Considerar que do outro lado Tinha seres humanos Então eu não Sempre procurei Levar para o lado bom Tinha colegas que Vinha só para dar paulada E aquelas entrevistas Coletivas Não é que eu fiz isso É Bom profissional Como disse o Renato Tem toda a razão Eu acho que muitos Treinadores no Brasil Têm razão Se constrói Se destrói Jogadores muito rápido O jogador Se foi mal Fez alguma coisa errada Ele vai corrigir Agora não precisa Escancarar Muitas vezes Na entrevista coletiva Desmoralizar o cara É, e a gente sempre São profissionais Eu sempre digo aqui na TV Nesse dia Quando o Grêmio estava falando Eu vi um colega nosso O Grêmio estava falando De contratar o Diego O pessoal do Cavalier Sanaba Como é que o cara vai dizer isso? As pessoas não se dão conta disso Pensa de outro lado Tem uma família O cara está ouvindo O cara está ouvindo Quantas vezes nós aqui Preparamos o programa Chegamos aqui E a gente não consegue falar A gente trava E tu tem anos e anos De microfone Experiência Eu não tenho tanto tempo Mas tem E tem dias que flui bem E o jogador é um ser humano Tem dias que a coisa Essa informação que eu tive mesmo Depois da entrevista do Brasil Que jogou mal E para o Liga Não serve Estava com problemas Alguns jogadores Não sei se foi alimentação E às vezes muda A gente tem isso E aí o jogador acaba Não rendendo Por algum motivo Para o outro E a gente cobra Como se fosse super humanos São preparados São treinados Mas ninguém faz Porque quer A gente sabe Lógico que o torcedor É passional E tem alguns Jornalistas passionais Acho que é isso Para essa sexta-feira Passa a régua E vamos torcer Pelo índice de Santa Maria Amanhã Tá certo Bom final de semana Um abraço para vocês Voltamos na segunda-feira Aqui no Zona Esportiva Na sua TV Santa Maria Canal 19 Obrigado Valeu Tchau Tchau